A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vai dar prioridade para análise dos processos de registro e certificação para a fabricação de kits de diagnóstico de varíola dos macacos. E, segundo a agência, não há produtos específicos regularizados para a detecção desse vírus. Atualmente, o diagnóstico é feito por meio de ensaios moleculares de PCR e, posteriormente, confirmados por meio de sequenciamento genético. A agência informou ainda que já existe um pedido de registro de produto para a detecção do vírus da varíola dos macacos. Essa medida está de acordo com as diretrizes da OMS, Organização Mundial da Saúde, relativas ao acesso a testes diagnósticos confiáveis, acessíveis e precisos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Adalto Gouveia.